Música Briguei com ela só pra ver ela chorando Porque sabia que ela gostava de mim Queria apenas ver seu pranto derramando Jamais pensei que aquela briga fosse o fim Ela foi embora sem dizer pra onde ia E eu fiquei triste sozinho a chorar O sol desceu e a lua veio novamente Eu esperava mas meu bem não quis voltar Segui sorraso na areia da estrada Na esperança de encontrar o meu benzinho Mas de repente veio a chuva e apagou Lá na estrada o sinal dos seus pecinhos Fiquei tão triste sem saber o que fazia Pus um anúncio no jornal dizendo assim Se alguém achar meu amorzinho tenha pena Faça um favor de devolver ela pra mim Meu endereço vou deixar esclarecido Porque talvez alguém a possa encontrar Moro na rua da Amargura 25 Apartamento 37 que tentar Vai ser besta pra lá Rapaz o trem é bom demais Eu quero dizer Eu quero dizer Eu quero dizer Obrigado.